e eu estava vendo até um documentário esse final de semana e estava falando lá que as pessoas nós todos, em média podemos checar o nosso celular para ver se tem alguma informação nova 150 vezes no dia então imagina vocês, nós ou investidor iniciante começa a entrar no mercado de ações e fica lá entrando toda hora no aplicativo de trade dele no aplicativo de home broker de compra e venda de ações ou mesmo no desktop para ver como estão as cotações às vezes vale a pena você não fazer isso você evitar isso e até se for o caso você tira o aplicativo de cotações tira, cria uma dificuldade para você ah, não vai ficar no celular vai ficar no desktop que aí quando eu for comprar ou quando eu vou vender eu entro já é um negócio mais difícil você cria uma dificuldade comportamental para você mesmo e você já vai abstraindo desse tipo de coisa talvez possa ser útil, tá? então pensem em como que vocês vão criar estratégias práticas para ter uma visão cada vez mais de longo prazo e menos curtoprazista né não vai ficar muito grande